Informações sobre os feridos. Eu faço contato agora com o André Hernan, que traz informações do Centro de Treinamento do São Paulo. Parece que o time treinaria, né, Hernan? A tarde, mas não treina mais. Foi cancelado? É, tudo bem, Ivan? Boa tarde pra você, boa tarde a todos. O treino vai acontecer, ele vai ser fechado pra imprensa, a gente não vai ter entrevista, não vai ter nenhum tipo de atividade, evidentemente, por causa dessa tragédia no Rio de Janeiro. Inclusive, conversei com algumas pessoas aqui no São Paulo e do elenco de São Paulo mais abatido, mais abalado com tudo isso. É o Everton, que até o ano passado era jogador do Flamengo e conviveu muito no Ninho do Urubu. O São Paulo vai enfrentar a Ponte Preta, pressionadíssimo pelo resultado na Libertadores da América. Diretoria promete não fazer nenhum tipo de mudança no comando técnico até esse jogo. Depois de quarta-feira, dependendo do resultado, aí pode ser que a comissão técnica não siga no São Paulo, viu, Ivan? Tá certo, tá certo. Hernan, obrigado pelas suas informações. Olha, vamos dar uma aliviada agora no clima aqui.